sejam sempre bem-vindos arianos aqui no nosso canal muito obrigado viu esse vídeo aqui vai falar um pouco das características personalidade como também quais são os signos que você combina ok ariano muito obrigado a sua visita você no canal por favor se inscreva de seu like compartilhe nosso vídeo ativa o sininho ativando o sininho né sempre receberá notificação de youtube quando tiver né um vídeo aqui em relação ao seu signo viu quer saber também de previsões atualizadas no final desse vídeo aí você tem previsões de seus signos ariano muito obrigado e todo mês saiba que terá previsão aqui do seu signo nosso canal arianos arianos se você tem o sol em ares você é um verdadeiro vulcão uma pessoa intensa corajosa e com grande entusiasmo pela vida viu de natureza generosa o ariano gosta de cuidar e proteger mas não de uma forma piegas pois o nativo desse signo objetivo e pragmático ok uma das características do ariano é ser ambicioso mas não em um sentido negativo viu ele não nasceu para uma existência simples e tranquila arianos arianos outra qualidade pode ser atribuída ao ariano é a lealdade se você conhece alguém que sabe como andar motivar as pessoas ao seu redor ou seja em ambiente profissional pessoal ou familiar é possível que esteja diante de um ariano líder natural no amor o nativo de ares sabe ser encantador e faz de tudo para agradar a pessoa amada por ser regido pelo fogo a vida sexual não será nada morna e espera o mesmo da sua cara a metade ok outra coisa também não gosta muito de sentir-se aprisionado ama novidades viu foge da rotina e está sempre surpreendendo o parceiro ou a parceira viu então vamos saber aí com quem você combina ariano ó você combina com sagitário também você combina ariano aí com leão no entanto tem uma grande chance de se dar bem com escorpião viu que também é um signo intenso essas foram as previsões aí né caracteriza personalidade né com o que você combina espero ter gostado previsões né atualizada aí é só você aí aí a previsão do seu signo muito obrigado ariano seja sempre bem vindo